Como a de ser, conclusa longa lida, vinda peleja da paixão mortal, quando avistando além da escura vida, a porta do prazer celestial, dos pés varrida a última poeira, do rosto enjuto o seu final suor, deixarmos esta cena passageira, entrando ao santo lar de eterno amor. Como a de ser, com sentimento ouvindo, o coro dos remidos do Senhor, as áureas arpas sempre retindo, louvores ao Cordeiro, ao Salvador. E quando dentro de átrios espaçosos, entoarmos gratos, salmos sem cessar, é como incensos, hinos fervorosos, subirem junto do celeste altar. Como a de ser, ó, nunca foi pensado, por mente ou coração humano aqui, o bem-estar por Deus determinado, para os que entrarem com triunfo ali. Avante irmãos, avante no caminho, e nos conduz ao gozo tão real. Se aqui tivermos um quinhão mesquinho, marchamos para a glória divina.